Olá, esse é o meu irmão, com a salva de palmas, o casal de noivos, que é o filho Evelyn e Lara Evelyn. Você dominou meu coração e fez mais feliz E as noites me ensantando Te amo a Deus, Deus me pode falar E quando eu quiser, nós não levantamos, não levantamos Salve, salve, Deus me pode falar, vamos! Te amo a Deus, Deus me pode falar, vamos! É você que quer viver O maior dos maiores, a sua nota na vida É você que me deixa nascer E montar a rapaz, a festa linda Falando com seus olhos, a primeira vez eu não tenho Meu coração e eu tenho a duvida O amor que nasceu entre nós É a verdadeira O marcelano que me nega, não tentei Sei do que vou Meu coração e eu quero Mais feliz, mais feliz De uma maneira estou e vou te falar Enquanto eu vou ver, só o chão Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar